O livro de Gênesis, começaremos agora a leitura e comentário, comentário breve, pois nosso objetivo não é exaustivamente abordar cada capítulo da Bíblia, mas fazer uma leitura com uma breve reflexão e, claro, se o Espírito Santo quiser, ele estará com as portas abertas, com este tempo aqui aberto, à sua total disposição. Bom, começamos então com a leitura de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, capítulo 1. Já fizemos antes deste áudio, já gravamos um outro áudio com a apresentação do livro e com rápidas esquematizações teológicas sobre este livro do Gênesis e também sobre os demais livros do Pentateuco. Então vamos para o primeiro capítulo de Gênesis. Bom, o livro de Gênesis, lembrando que nós estamos nos baseando na tradução e nas notas de rodapé, nos comentários exegéticos da Bíblia de Jerusalém, ok? Da editora Paulos. Bom, o capítulo 1º de Gênesis começa já com a primeira parte do livro de Gênesis, que é intitulada As Origens do Mundo e da Humanidade. As Origens do Mundo e da Humanidade. Essa parte, ela vai do capítulo 1º até o capítulo de número 11. Portanto, pessoal, Gênesis, do capítulo 1º ao capítulo 11, vai tratar das origens do mundo e da humanidade. Sendo que, dentro desta primeira parte do livro de Gênesis, há uma subparte intitulada da criação ao dilúvio. Este subtítulo da criação ao dilúvio vai tratar e vai abordar os capítulos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, só até aqui. Até o capítulo 6º, o versículo 4º. Então, pessoal, esta subparte, subintitulada da criação ao dilúvio, esta parte abordará do capítulo 1º até o capítulo de número 6, versículo 4º. Então, do capítulo 1º até o capítulo 6, versículo 4º, a Bíblia tratará da criação ao dilúvio. Tudo dentro, como já foi falado, da primeira parte, grande parte, do livro de Gênesis, que vai do capítulo 1º ao capítulo 11, que vai tratar esses capítulos das origens do mundo e da humanidade. Bom, feitos estes prolegômenos, comecemos, então, agora a leitura do capítulo 1º. Capítulo 1º, o seu primeiro subtítulo, intitula-se A Obra dos Seis Dias. Então, o capítulo 1º começa com A Obra dos Seis Dias. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã. Primeiro dia. Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas, que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã. Segundo dia. Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e que apareça o continente. E assim se fez. Deus chamou ao continente, terra, e a massa das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que dêem sobre a terra, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente, segundo sua espécie, árvores que dão, segundo sua espécie, frutos contendo sua semente. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Terceiro dia. Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, que eles sirvam de sinais, tanto para as festas, quanto para os dias e os anos, que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois luzeiros maiores, o grande luzeiro com o poder do dia e o pequeno luzeiro com o poder da noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as estrelas. E Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã. Quarto dia. Deus disse, Fez-lhe em as águas um pervilhar de seres vivos e que as aves voem acima da terra, sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fez-lhe nas águas segundo sua espécie e as aves aladas segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã. Quinto dia. Deus disse que a terra produz as seres vivos segundo sua espécie, animais domésticos, répteis e feras, segundo sua espécie. E assim se fez. Deus fez as feras segundo sua espécie, os animais domésticos segundo sua espécie e todos os répteis no solo segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominais sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse, E assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã. Sexto dia. Bom, esta foi a leitura do capítulo primeiro de Gênesis. Façamos agora alguns comentários. Bom, primeiramente, quando o título diz assim, A Obra dos Seis Dias. Bom, gente, este é um relato segundo a teologia. É um relato sacerdotal. Já vimos em áudio precedente a teoria da hipótese documentária de quatro fontes. A fonte sacerdotal, a fonte javista, a fonte heluísta e a fonte deuteronomista. Não vamos retomar este assunto aqui. Mas, só para lembrar, este relato, que vai do capítulo primeiro, versículo primeiro, até o capítulo dois, versículo quarto, parte A, este fragmento textual, ele é, segundo a hipótese documentária, de fonte sacerdotal. Muito bem. Então, esta parte, esta primeira parte, que vai do versículo primeiro até o versículo quarto, parte A, do segundo capítulo, ela tem como título, na Bíblia de Jerusalém, A Obra dos Seis Dias. Nós não lemos o finalzinho dela, porque vai invadir já o segundo capítulo da Bíblia. E nós vamos obedecer aqui, na nossa exposição, cada áudio comentará um capítulo da Bíblia. Então, mas, já aviso que esta primeira parte, na Bíblia de Jerusalém, ela invade o segundo capítulo, e termina lá, no versículo quarto, parte A. Muito bem. A Obra dos Seis Dias. Esse relato, que procura contar as origens do céu e da terra, é uma verdadeira cosmogonia, diferente, lá do capítulo segundo, do versículo quarto, parte B, até o 25, que se pode qualificar de antropogonia. Bom, então, primeiramente, temos aqui uma cosmogonia, que é no capítulo primeiro, tá certo? Do versículo primeiro até o capítulo segundo, versículo quarto, parte A, nós temos um relato cosmogônico. E do capítulo segundo, versículo quarto, parte B, até o versículo 25, teremos um relato antropogônico. Mas, qual é a diferença? Bom, o relato cosmogônico possui uma cosmogonia, ou seja, um relato, uma história, um texto, que nos dá a criação do cosmos, ou seja, da ordem criada, do universo. Aqui no nosso texto aqui, a palavra melhor é do universo. Então, a criação cosmogônica, a criação do universo, nos é contada nesta primeira parte que acabamos de ler. Bom, enquanto o segundo relato, ou seja, aquele que mais à frente vamos ver, o relato antropogônico, enquanto este segundo relato fala essencialmente da formação do homem e da mulher, este aqui que acabamos de ler, o cosmogônico, este pretende oferecer uma visão completa da origem dos seres segundo um plano refletido. Ou seja, a origem dos seres humanos, a origem do homem e da mulher, que nos será dada lá na frente, a partir do versículo 4, parte B, do segundo capítulo, lá no relato antropogônico, Esta origem antropogônica, ela é precedida de um relato cosmogônico justamente para que este sirva de intróito aquele. Ou seja, o relato cosmogônico, ele antecede ao relato antropogônico para que se crie uma cadeia lógica, ou seja, de acontecimentos, ou seja, primeiro se criou o cosmos, o universo, e depois o homem. Então, a criação do homem, aquele relato antropogônico lá do versículo 4, parte B, em diante, o relato antropogônico, a criação do homem e da mulher está e deve ser entendido e lido dentro do contexto do relato cosmogônico que o precedeu. Muito bem. Tudo vem à existência sob ordem de Deus e tudo é criado segundo uma ordem crescente de dignidade. Deus é anterior à criação e todos os seres dele receberam o dom da existência ou da vida. O homem e a mulher, criados à imagem de Deus, encontram-se no centro das obras criadas. Pela vontade de Deus, receberam o poder de dominar sobre os outros seres viventes. Este ensinamento é teológico, mas o aspecto mais imediatamente evidente, a origem de tudo em Deus, é duplicado por um segundo, o repouso do sétimo dia, do sábado. É para melhor transmitir este segundo ensinamento que o esquema da semana foi utilizado. Então, veja que aqui neste primeiro relato, a obra dos seis dias, este grande primeiro relato, a obra dos seis dias, contém duas principais leituras, dois principais assuntos. Tem a criação do cosmos e tem a existência do sábado. A apresentação do dia de descanso do Senhor, do dia em que Deus descansou, do sábado. Por quê? Porque, vamos ver mais à frente, o sábado será um elemento litúrgico de grandíssima importância dentro da comunidade israelita, judaica, que virá mais à frente a se formar. Na verdade, aqui, este texto, de maneira inversa, ele já foi escrito, segundo os estudos, após essa formação dessa comunidade. Portanto, ele deve ser lido, sim, dentro de um contexto em que já se tem formada esta comunidade israelita hebraica. E que esta comunidade é que está escrevendo aquilo que ela já recebera de maneira traditiva, oral, ao longo dos anos, ao longo dos séculos. É desta maneira que temos que ler. É claro que o relato, dentro do texto, ele parte lá do princípio, lá da criação do cosmos, muito antes da formação de tal comunidade. Mas, ele é trazido para ser contado dentro desta comunidade. Ele é escrito dentro desta comunidade e, portanto, precisa ser contextualizado dentro das limitações e das características culturais dessa comunidade. Então, o sábado, para essa comunidade, é elemento importantíssimo. Então, no relato da criação do cosmos, ou seja, nesta cosmogonia que estamos vendo, é óbvio que o sábado vai despontar como elemento importantíssimo. Ele surge como que penetra dentro desta cosmogonia, porque o relato cosmogônico, em princípio, não era para contemplar o sábado, um dia da semana, um dia de descanso. Mas, ele acaba contemplando, pois, tudo isso que eu expliquei, o dia de sábado, não é apenas um dia da semana. Ele é o dia de descanso, em que Deus descansou, como vai ser contado no relato, e para aquela comunidade hebraica, era muito importante também, pois era um dia litúrgico. E aí, então, a explicação que é dada pelo comentarista, aqui da Bíblia de Jerusalém, é que, para que se chegasse no sábado, com fins a se chegar no sábado, tendo como fim, como propósito, se estabelecer uma cadeia lógica e sequencial, até que culminasse no sábado, então, o escritor deste texto, a obra dos seis dias, ele vai já dividindo as obras da criação em seis dias antecedentes ao sábado, para que, então, coroando o relato, se chegue no sétimo dia e se diga que Deus santificou tal dia. O homem e a mulher criados à imagem de Deus encontram-se no centro das obras criadas, pela vontade de Deus, receberam o poder de dominar sobre os outros seres viventes. Esse ensinamento é teológico, mas o aspecto mais imediatamente evidente, a origem de tudo em Deus, é duplicado por um segundo, o repouso do sétimo dia, do sábado. É para melhor transmitir este segundo ensinamento que o esquema da semana foi utilizado. Como há oito obras, elas são repartidas de maneira simétrica. Há duas delas no terceiro e no sexto dia. Assim, o repouso de Deus no sétimo dia torna-se o modelo que o homem deve imitar. Por trás do texto atual, da escola sacíntica total, há, sem dúvida, uma longa tradição. Há também os conhecimentos da época em matéria científica. Se o ensinamento teológico faz parte da revelação divina, o mesmo não acontece com os dados ligados ao estado embrionário dos conhecimentos da época sobre o mundo. Então, veja que interessante, no versículo terceiro, aliás, no terceiro dia e no sexto dia, o escritor, o autor deste texto, ele colocou dois acontecimentos, duas criações para cada um desses dias, para que o total de oito criações, o total de oito obras, pudesse ser finalizado em seis dias, se sobrasse um, o sétimo, para que neste sétimo não se fosse feito nada, não se fosse criado nada, pois é o dia em que Deus repousou. Bom, depois tem assim, no versículo primeiro, No princípio, Deus criou o céu e a terra. Como é assim a Bíblia de Jerusalém? Traduz-se também, no princípio, quando Deus criou, Ou, quando Deus começou a criar o céu e a terra. A terra estava, etc. e tal. Então, tem essa diferença. Nós podemos ler, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Mas também, se pode ler também, Quando Deus começou a criar o céu e a terra. O céu e a terra. Bom, as duas traduções são gramaticalmente possíveis. A que adotamos, seguindo todas as antigas versões, Respeita melhor a coerência do texto. A narrativa começa no versículo segundo. Ora, Deus agitava a superfície das... Ora, a terra estava vazia e vaga. E aí começa a narrativa. As trevas cobriam o abismo e o edital. Aí começa a narrativa. E o versículo primeiro é título, é uma subscrição. Ou seja, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Isto seria, este primeiro versículo, seria uma subscrição, um título, uma epígrafe. Lembrando que um professor que eu tive de aramaico, ele, indo na pexita, ele dizia assim, Que na pexita, a gente traduziu esses primeiros versículos da pexita, diretamente da pexita, em aramaico. E na pexita, esta passagem, este primeiro versículo, no princípio, Deus criou o céu e a terra, Podia ser traduzida, segundo o Moré, o Moré, acho que esse é o nome do Moré, O nosso professor lá de aramaico, segundo ele, podia ser traduzido de até 30, cerca de até 30 maneiras diferentes. Então, por exemplo, um dos exemplos que ele deu, em vez de dizermos assim, de escrevendo, Traduzirmos assim, no princípio, Deus criou o céu e a terra, que é a maneira mais encontrativa. Poderíamos dizer, poderíamos traduzir, num princípio, em um princípio, Deus criou o céu e a terra. E aí ele diz, dizia que tinha até mais de 20 e tantas possibilidades de traduzir este versículo. O que é de importante nesse detalhe? O importante é que, esse princípio aqui, no princípio, Deus criou o céu e a terra, Não necessariamente é o princípio de tudo. É em um princípio, pode ser aqui o princípio, conforme diz o comentarista da Bíblia de Jesus Belém, Pode ser aqui o princípio da criação do cosmos, o princípio da criação dessas obras, Dessa obra de seis dias, da obra dos seis dias, de que fala aqui o texto. Mas pode ser que antes deste princípio, desta obra, outra obra, outras coisas já tivessem sido criadas. Por exemplo, planetas, dinossauros e qualquer coisa que a gente queira colocar que não seja muito, assim, de falar alfabética. Mas, a gente não pode dizer que é isso, mas também não podemos amarrar, de maneira a dizer que não. Aqui no versículo primeiro, esse princípio aqui é o princípio de tudo. Não, tanto é que, quando diz assim, no princípio, Deus criou o céu e a terra, Diz que a terra estava vazia e vaga, e as trevas cobriam o abismo, E o sopro de Deus agitava a superfície das águas. Ora, mas, de onde é que vieram essas águas? Não é dito. Pode ser que as águas já existissem. Porque o versículo diz que, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Ou, traduzindo de uma outra maneira lícita, permitida pela gramática hebraica, Num princípio, em um dos possíveis princípios, E um dos outros, dos existentes, do já ocorrido, dos princípios, Deus criou o céu e a terra. Aí ele fala, ora, a terra estava sem forma vazia, As trevas cobriam o abismo, E um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Ora, mas e as águas vieram de onde? Não é dito. Não podemos também afirmar. Mas, é uma dúvida. É uma questão que o texto não fecha. Você teria que recorrer aos comentários judaicos, Recorrer aos comentários cristãos, Recorrer à teologia. Para você, daí, tirar hipóteses. Até umas mais fortes do que outras. Mas, amarrar de maneira escriturística e... É infalível. Não dá. Não dá para fazer uma interpretação infalível. Aliás, quando a Bíblia se cala também nos nossos desenhos. Vamos ficar lá. Então, você me passa a palavra por aqui? Muito bem. Continuando. A maneira, aqui. A maneira de 22, versículo 1º, parte A. Ou, segundo a reis, capítulo 2, versículo 1º, parte A. A qual corresponde a conclusão de 2, versículo 4º, parte A. Na linguagem bíblica, o céu e a terra designam a totalidade do universo, ordenado, o resultado da criação. Esta é expressa pelo verbo para, que é reservado à ação criadora de Deus ou às suas intervenções brilhantes na história. Não é preciso ler aí a noção metafísica de criação, sem que nada a preceda e possa ser considerada como matéria, parte da qual os seres pudessem ter sido formados. Afirmação que ocorrerá apenas com o 2º Macabeus, 7, 28. Mas o texto afirma que houve um início. A criação não é um mito atemporal. Ela é integrada à história da qual ela é o início absoluto. É o que eu acabei de falar. Lá em 2ª Macabeus, 7, 28, já vai dizer... Vamos para lá. 2ª Macabeus, 7, 28. Sim. 2ª Macabeus, 7, 28. Diz assim, Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Ou seja, ex nihilo, ex nihilo. Do nada. Do nada. Então, a criação, segundo o 2ª Macabeus, 7, 28, é ex nihilo. Ou seja, do nada. Deus criou do nada. Todos os neles. Aqui não. Aqui não é obrigatório que se entenda dessa maneira. Porque, como eu já acabei de dizer, este no princípio, Deus criou o céu e a terra, ele não amarra, na tradução hebraica, não amarra, nem muito menos na tradução hebraica, ele não amarra, ele não assegura que tenha que necessariamente ter sido o princípio, uma obra criada a partir do nada. Ou seja, ele permite que você, ele deixa, assim, subentendido, ele deixa, na verdade, não afirmado que seja possível a pré-existência de outros elementos criados. Muito bem. Depois, vamos aqui para mais um comentário. Ele diz assim, A terra está vazia e vaga. Em hebraico, torru e burru, o deserto e o vazio, vazia e vaga, torru e burru. Expressão que se tornou proverbial para toda a falta de ordem, sobretudo, quando é considerável, quando é considerável. Esses termos, assim como o de águas, formam um quadro negativo em relação ao qual aparecerá a novidade da intervenção do Deus pessoal, criando tudo para a sua palavra. Este versículo descreve a situação de caos que precede a criação. Lá, no versículo quinto, do capítulo segundo, vamos ver. Diz assim, Gênesis 2, 5. Não havia ainda nenhum arbusto dos campos sobre a terra e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque Yavé Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o sol. Ou seja, um caos. Um caos. Mais um comentário aqui. Interessante também. Interessante também. Deus agitava. Deus agitava a superfície das águas. Poder-se-ia traduzir por grande vento. Ver também versículo oitavo que emprega o mesmo termo. Rua. Grande vento. É o espírito. Também é traduzido por espírito. É o grande vento. Não é preciso ver aí uma afirmação do papel criador do espírito de Deus. A ideia não aparece muito no Antigo Testamento. Aqui, ela quebraria a descrição do caos e tiraria toda a novidade da intervenção de Deus. A intervenção em Atos é provavelmente mais tradicional como ideia cosmogônica que a intervenção na palavra. aqui, elas estão coordenadas. Muito bem. Outro comentário é e Deus separou a luz e as trevas. A luz é uma criação de Deus. As trevas não o são. Elas são a negação. A criação da luz é relatada em primeiro lugar porque a sucessão dos dias e das noites será o quadro em que se desenvolverá a obra criadora. Então, primeiro foi criada a luz. Muito bem. Mais um comentário. Haja um firmamento. Deus disse haja um firmamento no meio das águas. A abóbada aparente do céu era para os antigos semitas uma cúpula sólida mas também em uma tenda armada retendo as águas superiores por suas aberturas. Por elas Deus faz vir sobre a terra a chuva e a neve e faz também jorrar o dilúvio que nós vamos ver quando tratarmos do Noé lá no capítulo 7. Sobretudo no recito 11 nós vamos dizer Gênesis 7.11 quando vai tratar dois episódios de Noé 7.11 diz assim no ano 600 da vida de Noé no segundo mês no décimo sétimo dia do segundo mês nesse dia jorraram todas as fontes do grande abismo e abriram-se as portas do céu. Temos que ler Gênesis 7.11 que acabamos de ler agora aqui dentro da explicação que temos agora há pouco ou seja de que a abóbada a abóbada celeste dos antigos homens dos antigos seres humanos dos antigos semitas era como uma cúpula sólida e também como que uma tenda armada que segurava que suportava como comportas como comportas aqui a palavra utilizada em Gênesis 7.11 como comportas que seguravam essas águas que sustinham essas águas suportavam essas águas mas que Deus quando lhe aprovinha liberava abria essas comportas mais na frente também vamos ver em outras passagens na Bíblia Deus abrindo as comportas dos céus e fazendo chover e fazendo chover chuvas fazendo chover como em Malaquias três bênçãos etc e tal mas o contexto dessas comportas são essas são essas aberturas né essa essa tenda armada que servia de sustentação das águas o céu era isso para os antigos muito bem outro comentário Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sobre o firmamento das águas que estão acima do firmamento bom a criação pela palavra Deus disse né palavra Deus disse acrescenta-se a criação pelo ato Deus fez Deus fez o firmamento os astros lá no versículo 16 os animais terrestres lá no versículo 25 o homem no versículo 26 o autor sacerdotal integra assim a sua concepção mais espiritual da criação uma tradição antiga paralela a da segunda narração lá de Gênesis 2 versículo 4 parte B ao 25 em que Deus fez o céu e a terra o homem e os animais então Deus disse versus Deus fez esta dicotomia que nós vemos aqui também ainda no primeiro capítulo de Gênesis muito bem mais um comentário mais um comentário Deus disse lá no versículo 9 Deus disse que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar em vez de lugar o grego leu massa então que as águas que estão sobre o céu se reúnam numa só massa o texto hebraico tem um sentido as águas não ocuparão mais toda a superfície elas terão seu lugar próprio e delimitado que a terra tenha já estado lá e não tenha de ser libertada faz parte da descrição do caos e pois da tradição recebida Deus fez lá no versículo 16 os dois luseiros maiores os nomes são omitidos propositalmente o sol e a lua divinizados por todos os povos vizinhos aqui são simples luseiros que iluminam a terra e fixam o calendário a divinização dos astros era tão tentadora que o autor deve ainda lhes reconhecer um papel de poderes no versículo 16 podendo comandar no versículo 18 o que faz parte também das representações tradicionais as expressões luseiros no firmamento e dois luseiros maiores asseguram a perspectiva terrena do firmamento veja a perspectiva terrena dessa criação dos luseiros ou seja do sol e da lua por que? porque veja luseiros no firmamento esta expressão para que eu veja para que eu diga luseiros no firmamento o firmamento como já vimos é um firmamento aqui na terra no planeta terra é um firmamento do céu ou seja de uma certa perspectiva ou seja numa galáxia muito distante não se poderia ver esse firmamento mas tal firmamento é algo que é visto e é concebido somente da perspectiva de alguém que esteja aqui na terra então luseiros no firmamento tudo bem o firmamento pode ser entendido como o céu mas ainda assim ele é luseiros para aquele que pode de uma certa perspectiva contentuar isso e para que não fique dúvida se a primeira expressão deixou a desejar ele diz assim dois luseiros maiores dois luseiros maiores olha por que dois e não três quatro cinco dez um milhão porque para somente aqueles que vivem aqui no planeta que estão aqui no planeta terra existem dois luseiros maiores a lua e o sol se alguém em Marte lesse este versículo certamente ou em qualquer outro lugar de outra galáxia do universo certamente teria dificuldade que dois luseiros maiores são estes porque eles não teriam referência da lua e do sol não é isso então estas expressões asseguram a perspectiva terrena do relato cosmogônico então até aqui nós temos que novamente lembrar até neste momento até nestas palavras temos a segurança de que ao ler este versículo ao ler esta passagem aliás de Gênesis 1 nós temos a garantia a tranquilidade de que o que é relatado o que é contado aqui é e tem como pano de fundo como essência este esta visão terrena terráquea humano ou seja esta visão do ser humano que está que é um ser humano que está num ponto do universo chamado planeta terra dentro de uma cultura chamada hebraica e que olha para tudo aquilo que ele pode contemplar de acordo com suas limitações de acordo com o que ele recebeu de maneira oral traditiva ao longo dos anos que ele foi passado e ele então ao contar com todas as suas limitações ainda outras ele então conta desta maneira e não se pode exigir dele dessa pessoa que escreveu este texto não se pode exigir que ela escreva com detalhes e com aprofundamentos que não lhes competem que não lhes são coerentes de acordo com tudo isso que eu falei então lê ao pé da letra cada palavra do relato de Gênesis 1 e também de muitas outras passagens também como estas aqui como esta aqui mas lê ao pé da letra cada palavra cada vírgula cada detalhezinho cada palavrinha deste relato e de maneira assim a a a dogmatizar cada vírgula cada ponto cada sinal cada palavra e fazer aquilo ali um um dogma pétreo né ou seja você deve transpor cada palavrinha cada virgulazinha para o seu dia atual é uma temeridade é um erro grave porque o texto de Gênesis capítulo 1 ele é um relato mítico o que que é um mito é um é uma tipologia textual que tem por função passar contar transmitir uma verdade uma história uma que contém uma verdade ou muitas verdades mas essa maneira de passar essa tipologia textual essa maneira de passar essas verdades é ela tem como características elementos alegóricos elementos novelescos elementos é que nasceram na tradição oral e justamente por isso é muitas vezes não não tem obrigação de de retratar retratar em ítices literis cada aspecto da realidade tá então mais ou menos assim é que temos que ler entender todo este texto que estamos estudando voltando aqui então vamos ver o que mais chama atenção bom lá no versículo 26 diz assim Deus disse façamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança aqui tem muita coisa para comentar primeiro façamos não parece ser um plural majestático e não se explica também pelo simples fato que o nome Elohim é um plural quanto a forma pois ele é usado quase sempre como nome próprio do verdadeiro Deus e acompanhado normalmente de um verbo no singular embora seja raro em hebraico parece que temos aqui um plural deliberativo quando Deus como em 117 ou não importa qual outra pessoa fala consigo mesmo a gramática hebraica parece aconselhar o emprego do plural então veja lá vamos para 117 117 o que que diz lá vinde desçamos confundamos a sua linguagem para que não mais se entendam uns aos outros aqui a gramática hebraica né entende que é Deus falando consigo mesmo então o nome vai para o plural Elohim né Elohim o verbo foi para o plural façamos Elohim disse Deus disse façamos era para ter dito faço né faço homem em nossa imagem mas quem falou façamos porque ele está falando com ele mesmo o grego seguido pela vgata do salmo 8.6 retomado em hebreus 2.7 compreendeu este texto como uma deliberação de Deus com sua corte celeste com os anjos vamos lá para o salmo 8.6 e o fizeste pouco menos do que um Deus coroando-o de glória e beleza coroando-o de glória e beleza muito bem aí em hebreus 2.7 vai dizer o que vai retomar isso aí vai retomar essa passagem em hebreus 2.7 vai dizer assim fizeste-o por um pouco menor que os anjos de glória e de honra o coroaste e todas as coisas puseste debaixo dos seus pés bom e este plural era uma porta era uma porta aberta para a interpretação dos padres da igreja que viram já sugerido aqui o mistério da trindade sem dúvida nenhuma a palavra trindade não tem na bíblia não existe na bíblia não é bíblica mas aqui você já vê no primeiro capítulo da bíblia você já vê claramente apesar de não estar na verdade tão claro assim para não estar explícito poderia ficar mais claro ainda se estivesse explícito trindade eis aqui a trindade pai filho não está assim mas não deixa de estar claro porque de fato é muito evidente que Deus está falando consigo mesmo e aí somando harmonizando com muitos outros versículos poderíamos aqui elencar que trata da trindade ficaria assim irrefragavelmente naturalmente comprovado comprovada a existência a a menção que a bíblia faz do conceito da trindade do significado da trindade muito bem aí ele diz assim a nossa imagem como nossa semelhança semelhança parece atenuar o sentido o sentido de imagem excluindo a paridade ou seja Deus seria igualzinho no mesmo nível estaria no mesmo nível do homem então ele bota conforme nossa semelhança que semelhança não é ser igual é ser semelhante um pouco menos do que igual então é como se desse acontece essa essa atenuação o termo concreto imagem implica uma similitude física como entre Adão e seu filho lá em 5.3 vamos ver 5.3 vamos lá Gênesis 5.3 diz assim quando Adão completou 130 anos gerou um filho a sua semelhança como sua imagem ele deu número de 7 essa relação com Deus separa o homem dos animais além disso supõe uma similitude geral de natureza mas o texto não diz em que precisamente consistem esta imagem e esta semelhança ser a imagem e a semelhança salienta o fato de que dotado de inteligência e de vontade o homem pode entrar ativamente em relação com Deus mas para outros o homem seria a imagem de Deus porque recebe dele um poder sobre os outros seres vivos inteligência vontade poder o homem é pessoa prepara assim uma revelação mais alta participação da natureza pela graça ou seja o homem foi feito a imagem como a semelhança de Deus diferentemente dos outros elementos criados porque ele assim como Deus também é uma pessoa e você pessoa poderá participar da natureza pela graça da natureza divina pela graça entendeu porque os animais não participarão também da natureza divina que nós participaremos no futuro por conta disto também não são a coroa da criação e não são pessoas aliás não são a coroa da criação porque não são pessoas agora o homem é uma pessoa muito bem que mais depois ele diz assim dominem sobre os peixes do mar as aves do céu os animais domésticos todas as esferas todas as esferas aqui significa toda a terra no sirico significa todas as esferas mesmo mas no hebraico toda a terra toda a terra muito bem o que mais aqui para terminar o primeiro capítulo lá no versículo 30 a todas as esferas a todas as aves o céu a tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida eu dou como alimento toda a verdura das plantas imagem de uma idade de ouro na qual o homem e os animais viveriam em paz alimentando-se de plantas quer dizer não há aqui um animal comendo o outro ou seja não é uma guerra não é uma uma idade de ouro na qual todos seriam vegetarianos mas lá no capítulo 9 versículo 3 a coisa começa a mudar olha lá capítulo 9 versículo 3 tudo o que se move e possui vida vos servirá de alimento tudo isso eu vos dou como vos dei a verdura das plantas mudou né mudou aqui interessante bom estas são as notas do primeiro capítulo de Gênesis as notas é aqui da bíblia de Jerusalém é claro que muitas referências a gente pode fazer também né aos versículos né as referências internas na bíblia por exemplo lá na no versículo primeiro no princípio Deus criou o céu e a terra a gente pode retomar esse tópico lá no capítulo segundo do versículo 4 parte b até o 25 né interessante é Jó 38 39 né Jó 38 39 vamos até isso Jó 38 39 capítulo 38 versículo 39 tem que que diz lá és tu que caças a presa para a leua ou sacias a fome dos leõezinhos é isso é isso é isso tem nada a ver isso aqui tem nada a ver Jó 38 39 ah sim é o capítulo 38 e o 39 deve ser isso deve ser isso sim é que os capítulos 38 e 39 de Jó eles também vão falar da criação de Deus né é isso vamos falar também da obra criadora dessa obra dos seis dias é salmo 8 e também o 104 vamos ver salmo 8 e 104 salmo 8 Deus abate os límpios e salvos humildes não esse aqui é o salmo 9 salmo 8 poder do nome divino né e a ver Senhor nosso quão poderoso é teu nome em toda a terra ele divulga tua majestade sobre o céu pela boca das crianças e bebês tu firmaste com a fortaleza contra seus adversários não entendi também não entendi as trevas cobriam a face do abismo por que que indicou o céu 8 também não sei também não sei deve ser por conta da ah sim por conta disso aqui por conta disso aqui da criação do homem lá no versículo 6 e o fizeste pouco menos do que um deus e tal deve ser isso vamos ao 104 então a gente acha uma coisa interessante que são as orientações são as referências verticais aqui tá da bíblia de jerusalém estamos estudando salmo 104 ah isso tem a ver o esplendor da criação aí vai falar sobre o esplendor da criação é um hino né que segue a mesma ordem que a cosmologia de gênesis 1 então é exemplar essa referência muito bem este sim este sim depois provérbios 8 22 a 31 vamos ver provérbios 8 22 a 31 e a ver me criou primícias de sua obra de seus feitos mais antigos desde a eternidade foi estabelecida desde o princípio antes da origem da terra aqui está falando da sabedoria criadora né quando os abismos não existiam eu fui gerada quando não existiam os mananciais das águas antes que as montanhas fossem implantadas antes das colinas eu fui gerada ele ainda não havia feito a terra e a erva nem os primeiros elementos do mundo quando firmava os céus lá estava eu quando traçava a abóbada sobre a face do abismo quando condensava as nuvens no alto quando se enchiam as fontes do abismo quando punha um limite ao mar e as águas não trapassavam o seu mandamento quando assentava os fundamentos da terra eu estava junto com ele como mestre de obra eu era o seu encanto todos os dias todo o tempo brincava em sua presença brincava na superfície da terra encontrava minhas delícias entre os homens aqui é o texto falando da sabedoria criadora de Deus claro também é interessante eu entendi as outras agora vamos lá João isso aqui com certeza João né evangelho de João os três primeiros versículos temos que ler capítulo primeiro o evangelho de João os três primeiros versículos no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus no princípio ele estava com Deus tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito é isso aí também muito bem Colossenses 1 15 a 17 Colossenses 1 15 a 17 diz assim primado de Cristo ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda criatura porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis tronos soberanias principados autoridades tudo foi criado por ele e para ele é antes de tudo e tudo nele subsiste claro que está falando aqui de Jesus Hebreus 1 versículos 2 e 3 leiamos agora nestes dias que são os últimos falou-nos por meio do filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez os séculos é ele o resplendor de sua glória e a expressão de sua substância sustenta o universo com o poder de sua palavra e depois de ter realizado a purificação dos pecados sentou-se nas alturas à direita da majestade etc. Segunda Coríntios 4 6 Segunda Coríntios 4 6 Porquanto Deus que diz do meio das trevas brilhe a luz foi ele mesmo quem reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo ele diz ele está com uma referência a esta passagem por conta lá da criação da luz no versículo 5 João 8 12 João 8 12 João 8 12 João 8 12 De novo Jesus lhes falava Eu sou a luz do mundo Quem me segue não andará nas trevas mas terá a luz da vida Muito bem E lá em João 8 12 tem ainda mais passagens porque são muitas passagens que falam sobre a luz Deus ser a nossa luz que nos ilumina e tal São muitas as passagens Não dá pra esgotar aqui Depois quando ele vai fazer uma referência sobre o firmamento e tal Ele vai dar Provérbios 8 28 A gente leu foi Provérbios 8 A gente já leu já Então eu vou ler de novo Depois lá no versículo 14 Quando ele fala dos luzeiros e tal Ele dá Baruch Olha que interessante Um livro Deus é do canônico Baruch 3 Baruch 3 Vamos encontrar Baruch Baruch Onde fica Baruch Agora pegadinha Onde fica Baruch A gente Ele não está acostumado a procurar Baruch Eu sei que ele fica perto lá de Agel Vamos esperar a colinha aqui Vamos esperar a colinha Baruch Depois de Jeremias Acho que eu errei isso aí Depois de Jeremias É, está certo Baruch ele era escriba se eu não me engano naquele tempo de Jeremias Eu acho até que ele tinha alguma relação com os Jeremias Não quero arriscar aqui mais informações para não pagar Mico Ele não sim capaz de achar Jeremias Lamentações Eu acho que nem está aqui Ah, está aqui depois de Lamentações Então Baruch 3 33 até o 35 Aquele que envia a luz e ela parte que a chama de volta e ela tremendo obedece brilham em seus postos as estrelas palpitantes de alegria ele as chama e elas respondem aqui estamos cintilando com alegria para aquele que as fez linda passagem Jeremias 31 35 Se nos diz Assim disse Iavé Ele que estabelece o sol para iluminar o dia e ordena a lua e as estrelas que iluminem de noite que agita o mar e as suas ondas rugem ele cujo nome é Iavé dos exércitos Isaías 40 26 Isaías 40 26 Ele vai os olhos para o alto e vede quem criou estes astros é ele que faz sair o seu exército em número certo e fixo a todos chama pelo nome tal é o vigor tal é o seu vigor tão grande a sua força que nenhum deles deixa de apresentar-se Eclesiástico mais um livro Deutero Canônico 43 43 versículo 6 e 7 também a lua sempre exata a mostrar os tempos é sinal eterno é a lua que marca as festas astro que decresce depois de sua cheia muito bem depois ainda sobre os luseiros salmo 136 versículo 7 salmo 136 versículo 7 ele fez os grandes luminários porque o seu amor é para sempre depois quando ele fala das águas a fervilhar de serecivos Jó 12 Jó 12 Jó 12 não vou ler o Jó não aqui mais uma de Eclesiástico passamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança e que eles dominem sobre os peixes do mar Eclesiástico 17 Eclesiástico 17 3 e 4 E vestiu-os de força como a si mesmo e criou-os a sua imagem a toda a carne inspirou o temor do homem para que ele domine feras e pássaros E também ele diz Sabedoria 2 23 Sabedoria 2 23 Sabedoria de Salomão 2 23 Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez imagem de sua própria natureza Ok Depois Deus criou o homem a sua imagem Deus criou o homem a sua imagem Bom, aí tem 1 Coríntios 11, 7 1 Coríntios 11, 7 1 Coríntios 1 Coríntios 1 Coríntios 11, 7 Diz assim Quanto ao homem não deve cobrir a cabeça porque ele é a imagem e a glória de Deus Mas a mulher é a glória do homem Então aí aqui é interessante porque veja bem aqui na passagem de 1 Coríntios 11, 7 fica muito claro que imagem de Deus é o homem a mulher é a imagem do homem e já aqui em Gênesis capítulo 1 versículo 27 26 e 27 é dito que é é dito que é dito que é dito que é dito que assim façamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança e que eles dominem sobre os peixes do mar Ora é que eles dominem mas por que colocaram que eles dominem sobre os peixes do mar Bom aí a explicação aqui é que esse plural ele se deve a uma concordância psicológica não uma concordância morfológica deveria ser o homem que ele domine mas o homem que eles dominem é uma concordância psicológica é uma concordância semântica porque o homem esse termo aqui ele é traduzido por o homem mas ele está como que um coletivo ele na verdade é um coletivo no original hebraico ele é um coletivo ele é assim está sendo singular mas ele se reporta ele aponta para um elemento plural no caso aqui homem e mulher então é como no português nós falamos assim o homem é complicado é a mesma coisa que falar o ser humano é complicado não é só o ser humano sexo masculino é o ser humano não importa o sexo então é um coletivo está no masculino que na verdade está na sua na sua na sua forma não marcada de gênero isso quem vai explicar melhor é a gramática do língua português por exemplo uma que explica muito bem isso o gênero não marcado é a gramática do Marcos Banho mas enfim é essa forma não marcada de gênero foi traduzida aqui pela palavra pela expressão o homem mas fiquemos sabendo agora fiquemos estejamos ligados atentos para isso que eu estou dizendo na verdade na verdade no original a intenção comunicativa aqui do escritor é é é é dizer que o que foi feito aqui o que está sendo feito aqui não é o homem com sexo masculino genitário masculino ok e sim o ser humano o homem o ser humano é é é uma é uma é um significado é coletivo da espécie humana o homem o ser humano né o homem é um animal racional ou seja a mulher não é não é o homem e a mulher mas o homem aqui significa o ser humano o ser humano é o animal racional então façamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança no versículo 26 é a mesma coisa deve ser entendido deve ser lido este versículo deve ser lido da seguinte maneira Deus disse façamos o ser humano a nossa imagem como nossa semelhança aí vem assim e que eles dominem porque domine por conta disso porque é homem e mulher e que eles homem e mulher dominem né muito bem então em Gênesis 1 26 e 27 então até que 27 diz assim Deus criou o homem a sua imagem a imagem de Deus ele o criou homem e mulher eles ele os criou então o próprio 27 confirma o que eu falei sobre o 26 então está muito claro está provado então que o objeto aqui da criação o alvo aqui da criação o que está sendo criado aqui neste momento é o homem e a mulher ou seja o ser humano muito bem em que eles devem dominar sobre os peixes etc e tal mas aí vamos voltar então para a primeira Coríntios 11 que diz assim que o homem é a imagem de Deus e a mulher é a imagem do homem mas aqui na em Gênesis o 26 diz que o homem e a mulher como já vimos é a imagem de Deus então fica uma coisa aparentemente contraditória passamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança olha na verdade está na mesma não é uma uma um erro bíblico porque veja se conforme 1 Coríntios 11 7 a mulher o homem é a imagem de Deus só o homem é a imagem de Deus mas a mulher é a imagem do homem se o homem é a imagem de Deus o que foi a imagem do homem também será imagem de Deus se A é igual a B e B é igual a C logo C é igual a A muito claro isso mas na maneira como foi colocada só pode ser entendido da seguinte maneira foi colocado nessa sequência o homem é a imagem de Deus e a mulher é a imagem do homem porque houve uma sequência na criança primeiro foi criado o homem depois foi criada a mulher então por ele ter os dois são imagens de Deus a semelhança conforme a semelhança de Deus mas pelo fato de o homem ter sido criada primeiro e a mulher ter sido criada para o homem para lhe servir de ajudadora companheira então nesse contexto é que Paulo lá em 1 Coríntios vai fazer os seus comentários ok muito bem o que mais que a gente pode falar aqui é bom basicamente assim Colossenses 3 10 Epístola de Paulo aos Colossenses 3 10 vamos ver Colossenses 3 10 diz assim ainda sobre este tema e vos revestides revestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem do seu criador assim falando sobre a imagem do criador muito bem Efésios 4 24 Efésios 4 24 diz assim e revestir-vos do homem novo criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade Mateus 19 4 Mateus 19 4 Mateus 19 4 ele respondeu não lestes que desde o princípio o criador os fez homem e mulher ele que disse por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne muito bem ok então basicamente terminamos tem também aqui umas outras passagens no finalzinho do primeiro capítulo vamos ler aqui também olha só diz assim Deus disse eu vos dou todas as ervas que dão semente e falo também dos animais que rastejam sobre a terra vamos a Tiago 3 7 Tiago interessante Tiago 3 7 Tiago Epístola Universal do Apóstolo Tiago 3 7 com efeito toda espécie de férias de aves de répteis e de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana então confirmando o que é dito em Gênesis capítulo 1 o que mais Deus viu o que tinha feito e era muito bom fala que dá toda a verdura das plantas como alimento muito bem então sobre isso Eclesiastes 3 11 Eclesiastes 3 11 Eclesiastes 3 11 tudo o que ele fez é apropriado em seu tempo e 7 29 o que ele fez pesquisei nada concluí entre mil encontrei apenas um homem porém entre todas as mulheres não encontrei uma sequer não encontrei uma sequer é isso é isso o que mais bom basicamente é isso basicamente é isso e o próximo áudio a gente vai entrar no capítulo segundo de Gênesis o livro de Gênesis começaremos agora a leitura e comentário comentário breve pois nosso objetivo não é exaustivamente aportar cada capítulo da Bíblia mas fazer uma leitura com uma breve reflexão e claro se o Espírito Santo quiser ele estará com as portas abertas com este tempo aqui aberto a sua total disposição bom começamos então com a leitura de Gênesis o primeiro livro da Bíblia o livro do Gênesis capítulo primeiro já fizemos já fizemos antes deste áudio já gravamos um outro áudio com a apresentação do livro e com rápidas esquematizações teológicas sobre este livro do Gênesis e também sobre os demais livros do Pentateuco ok então vamos para primeiro capítulo de Gênesis bom o livro de Gênesis lembrando que nós estamos nos baseando na tradução e nas notas de rodapé nos comentários exegéticos da Bíblia de Jerusalém ok da editora Paulo bom capítulo primeiro de Gênesis começa já com a primeira parte do livro de Gênesis que é intitulada as origens do mundo e da humanidade as origens do mundo e da humanidade esta parte ela vai do capítulo primeiro até o capítulo de número onze portanto pessoal Gênesis do capítulo primeiro ao capítulo onze vai tratar das origens do mundo e da humanidade sendo que dentro desta parte desta primeira parte do livro de Gênesis há uma subparte intitulada da criação ao dilúvio este subtítulo da criação ao dilúvio vai tratar e vai abordar os capítulos primeiro segundo terceiro quarto quinto sexto só até aqui até o capítulo sexto o versículo quarto então pessoal esta subparte é subintitulada da criação ao dilúvio esta parte abordará do capítulo primeiro até o capítulo de número seis versículo quarto então do capítulo primeiro até o capítulo seis versículo quarto a bíblia tratará da criação ao dilúvio tudo dentro como já foi falado da primeira parte grande parte do livro de Gênesis que vai do capítulo primeiro ao capítulo onze que vai tratar esses capítulos das origens do mundo e da humanidade bom feitos estes prolegômenos comecemos então agora a leitura do capítulo primeiro capítulo primeiro o seu primeiro subtítulo intitula-se a obra dos seis dias então o capítulo primeiro começa com a obra dos seis dias no princípio Deus criou o céu e a terra ora a terra estava vazia e vaga as trevas cobriam um abismo e um sopro de Deus agitava a superfície das águas Deus disse haja luz e houve luz Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz e as trevas Deus chamou a luz dia e as trevas noite houve uma tarde e uma manhã primeiro dia Deus disse haja um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas e assim se fez Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento e Deus chamou ao firmamento céu houve uma tarde e uma manhã segundo dia Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar e que apareça o continente e assim se fez Deus chamou ao continente terra e a massa das águas mares e Deus viu que isso era bom Deus disse que a terra verdeja de verdura ervas que dêem semente e árvores frutíferas que dêem sobre a terra segundo sua espécie frutos contendo sua semente e assim se fez a terra produziu verdura ervas que dão semente segundo sua espécie árvores que dão segundo sua espécie frutos contendo sua semente e Deus viu que isso era bom houve uma tarde e uma manhã terceiro dia Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e os anos que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra e assim se fez Deus fez os dois luzeiros maiores o grande luzeiro como o poder do dia e o pequeno luzeiro como o poder da noite e as estrelas Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra para comandar o dia e a noite para separar a luz e as estrelas e Deus viu que isso era bom houve uma tarde e uma manhã quarto dia Deus disse fez-lhe nas águas um fervilhar de seres vivos e que as aves põem acima da terra sob o firmamento do céu e assim se fez Deus Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que pervilham nas águas segundo a sua espécie e as aves aladas segundo a sua espécie e Deus viu que isso era bom Deus os abençoou e disse sede fecundos multiplicai-vos enchei a água dos mares e que as aves se multipliquem sobre a terra houve uma tarde e uma manhã quinto dia Deus disse que a terra produz as seres vivos segundo sua espécie animais domésticos répteis e feras segundo sua espécie e assim se fez Deus fez as feras segundo sua espécie os animais domésticos segundo sua espécie e todos os répteis no solo segundo sua espécie e Deus viu que isso era bom Deus disse façamos o homem a nossa imagem como nossa semelhança e que eles dominem sobre os peixes do mar as aves do céu os animais domésticos todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra Deus criou o homem a sua imagem a imagem de Deus ele o criou homem e mulher ele os criou Deus os abençoou e lhes disse sede segundos multiplicai-vos enchei a terra e submeteia dominais sobre os peixes do mar as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra Deus disse eu vos dou todas as ervas que dão semente que estão sobre toda a superfície da terra e todas as árvores que dão frutos que dão semente isso será vosso alimento a todas as feras a todas as aves do céu a tudo que rasteja sobre a terra e que é animado de vida eu dou como alimento toda a verdura das plantas e assim se fez Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom houve uma tarde e uma manhã sexto dia bom esta foi a leitura do capítulo primeiro de Gênesis façamos agora alguns comentários bom primeiramente quando o título diz assim a obra dos seis dias bom gente este é um relato segundo a teologia é um relato sacerdotal já vimos em áudio precedente a teoria da hipótese documentária de quatro fontes a fonte sacerdotal a fonte já vista a fonte heloísta e a fonte deuteronomista não vamos retomar este assunto aqui mas só para lembrar este relato que vai do capítulo primeiro versículo primeiro até o capítulo dois versículo quarto parte a este fragmento textual ele é segundo a hipótese documentária é de fonte sacerdotal muito bem então esta parte esta primeira parte que vai do versículo primeiro até o versículo quarto parte a do segundo capítulo ela tem como título na bíblia de Jerusalém a obra a obra dos seis dias nós não lemos o final porque vai invadir já o segundo capítulo da bíblia e nós vamos obedecer aqui na nossa exposição cada áudio comentará um capítulo da bíblia então mas já aviso que esta primeira parte na bíblia de Jerusalém ela invade o segundo capítulo e termina lá no versículo quarto parte a muito bem a obra dos seis dias este relato que procura contar as origens do céu e da terra é uma verdadeira cosmogonia diferente lá do capítulo segundo do versículo quarto parte b até o vinte e cinco que se pode qualificar de antropogonia bom então primeiramente temos aqui uma cosmogonia que é no capítulo primeiro tá certo do versículo primeiro até o capítulo segundo versículo quarto parte a nós temos um relato cosmogônico e do capítulo segundo versículo quarto parte b até o versículo vinte e cinco teremos um relato antropogônico tá mas qual é a diferença bom o relato cosmogônico possui uma cosmogonia ou seja um relato uma história um texto que é nos dá a criação do cosmos ou seja da ordem criada do universo aqui no nosso texto aqui a palavra melhor é do universo então a criação cosmogônica a criação do universo nos é contada nesta primeira parte que acabamos de ler tá bom enquanto o segundo relato ou seja aquele que mais à frente vamos ver o relato antropogônico enquanto este segundo relato fala essencialmente da formação do homem e da mulher este aqui que acabamos de ler o cosmogônico este pretende oferecer uma visão completa da origem dos seres segundo um plano refletido ou seja a origem dos seres humanos a origem do homem e da mulher que nos será dada lá na frente a partir do versículo quarto parte B do segundo capítulo lá no relato antropogônico esta origem antropogônica ela é precedida de uma de um relato cosmogônico justamente para que este sirva de indróito aquele ou seja o relato cosmogônico ele antecede ao relato antropogônico para que se crie uma cadeia lógica ou seja de acontecimentos ou seja primeiro se criou o cosmos o universo e depois o homem então a criação do homem que vem em relato antropogônico lá do versículo quatro parte B em diante o relato antropogônico a criação do homem e da mulher está e deve ser entendido e lido dentro do contexto do relato cosmogônico que o precedeu muito bem tudo vem à existência sob ordem de Deus e tudo é criado segundo uma ordem crescente de dignidade Deus é anterior à criação e todos os seres dele receberam o dom da existência ou da vida o homem e a mulher criados à imagem de Deus encontram-se no centro das obras criadas pela vontade de Deus receberam o poder de dominar sobre os outros seres viventes este ensinamento é teológico mas o aspecto mais imediatamente evidente a origem de tudo em Deus é duplicado por um segundo o repouso do sétimo dia do sábado é para melhor transmitir este segundo ensinamento que o esquema da semana foi utilizado então veja que aqui neste primeiro relato a obra dos seis dias este grande primeiro relato a obra dos seis dias contém duas principais leituras dois principais assuntos tem a criação do cosmos e tem a existência do sábado a apresentação do dia de descanso do Senhor do dia em que Deus descansou o sábado porque vamos ver mais à frente o sábado será um elemento litúrgico de grandíssima importância dentro da comunidade israelita judaica que virá mais à frente a se formar na verdade aqui este texto de maneira inversa ele já foi escrito segundo os estudos após essa formação dessa comunidade portanto ele deve ser lido sim dentro de um contexto em que já se tem formada esta comunidade israelita hebraica e que esta comunidade é que está escrevendo aquilo que ela já recebera de maneira traditiva oral ao longo dos anos ao longo dos séculos é desta maneira que temos que ler é claro que o relato dentro do texto ele parte lá do princípio lá da criação do cosmos muito antes da formação de tal comunidade mas ele é trazido para ser contado dentro dessa comunidade ele é escrito dentro desta comunidade e portanto precisa ser contextualizado dentro das limitações e das características culturais dessa comunidade então o sábado para essa comunidade é elemento importantíssimo então no relato da criação do cosmos ou seja nesta cosmogonia que estamos vendo é óbvio que o sábado vai despontar como elemento importantíssimo ele surge como que um penetra dentro desta desta cosmogonia porque o relato cosmogônico em princípio não era para contemplar o sábado um dia da semana um dia de descanso mas ele acaba contemplando pois tudo isso que eu expliquei o dia de sábado não é apenas um dia da semana ele é o dia de descanso em que Deus descansou como pode ser contado no relato e para aquela comunidade hebraica era muito importante também pois era um dia litúrgico e aí então a explicação que é dada pelo comentarista aqui da Bíblia de Jerusalém é que para que se chegasse no sábado com fins a se chegar no sábado tendo como fim como propósito se estabelecer uma cadeia lógica e sequencial até que culminasse no sábado então o escritor deste texto a obra dos seis dias ele vai já dividindo as obras da criação em seis dias antecedentes ao sábado para que então coroando o relato se chegue no sétimo dia e se diga que Deus santificou tal dia o homem e a mulher criados a imagem de Deus encontram-se no centro das obras criadas pela vontade de Deus receber o poder de dominar sobre os outros seres viventes este ensinamento é teológico mas o aspecto mais imediatamente evidente a origem de tudo em Deus é duplicado pelo segundo o repouso do sétimo dia do sábado é para melhor transmitir este segundo ensinamento que o esquema da semana foi utilizado como há oito obras elas são repartidas de maneira simétrica há duas delas no terceiro e no sexto dia assim o repouso de Deus no sétimo dia torna-se o modelo que o homem deve imitar por trás do texto atual da escola sacerdotal há sem dúvida uma longa tradição há também os conhecimentos da época em matéria científica se o ensinamento teológico faz parte da revelação divina o mesmo não acontece com os dados ligados ao estado embrionário dos conhecimentos da época sobre o mundo então veja que interessante no versículo terceiro e no versículo aliás no terceiro dia e no sexto dia o escritor o escritor o autor deste texto ele colocou dois acontecimentos duas criações para cada um desses dias para que o total de oito criações o total de oito obras pudesse ser finalizado em seis dias e sobrasse um o sétimo para que nesse sétimo não se fosse feito nada não se fosse criado nada pois é o dia em que Deus repousou bom depois tem assim no versículo primeiro no princípio Deus criou o céu e a terra comenta assim a bíblia de Jerusalém traduz-se também no princípio quando Deus criou ou quando Deus começou a criar o céu e a terra a terra estava etc e tal então tem essa diferença nós podemos ler no princípio Deus criou o céu e a terra mas também se pode ler também quando Deus começou a criar o céu e a terra o céu e a terra as duas traduções são gramaticalmente possíveis a que adotamos seguindo todas as antigas versões respeita melhor a coerência a coerência do texto a narrativa começa no versículo segundo ora Deus agitava a superfície das águas ora a terra estava vazia e vaga e aí começa a narrativa as trevas cobriam o abismo etc e tal aí começa a narrativa e o versículo primeiro é título é uma subscrição ou seja no princípio Deus criou o céu e a terra isto seria este primeiro versículo seria uma subscrição um título uma epígrafe lembrando que um professor que eu tive de aramaico ele indo na pexita ele dizia assim que na pexita a gente traduziu esses primeiros versículos da pexita diretamente da pexita em aramaico e na pexita esta passagem este primeiro versículo no princípio Deus criou o céu e a terra podia ser traduzida segundo o Moré o Alas o Moré acho que esse é o nome do Moré o nosso professor de aramaico segundo ele podia ser traduzido de até 30 cerca de até 30 maneiras diferentes então por exemplo um dos exemplos que ele deu em vez de dizermos assim de traduzirmos assim no princípio Deus criou o céu e a terra que é a maneira mais encontrada disso poderíamos dizer poderíamos traduzir num princípio em um princípio Deus criou o céu e a terra e ele diz dizia que tinha até mais de 20 tantas possibilidades de traduzir este versículo o que é de importante nesse detalhe o importante é que esse princípio aqui no princípio Deus criou o céu e a terra não necessariamente é o princípio de tudo é em um princípio quando pode ser aqui o princípio conforme diz o comentarista da Bíblia pode ser aqui o princípio da criação do cosmos o princípio da criação dessas obras dessa obra de seis dias da obra dos seis dias de que fala aqui o texto mas pode ser que antes deste princípio deste princípio desta obra outra obra do envio das obra pequena da criação da criação da criação da criação da criação Tchau.